Alô turma boa do Pernambuco! Aqui é os humoristas da Serraria Estamos passando aqui nesta manhã para mandar um forte abraço para o meu amigo Ailton de Agrestina Ailton de Agrestina. Alô Ailton obrigado por gostar dos nossos vídeos Vai aí Jurema, manda um abraço para Ailton Um abraço Ailton, muito obrigado por ser fã dos nossos vídeos Um abraço minha amiga Dona Roseli, São Tonho que é a esposa dele, viu? São Tonho, manda um abraço para ele também, São Tonho É o nosso amigo Ailton lá em Agrestina do Pernambuco, recebendo os abraços dos humoristas da Serraria Felicidade para você meu grande amigo Ailton e vai um abraço de todos esses humoristas para vocês aí Um abraço meu amigo Ailton, muito obrigado por gostar dos nossos vídeos Valeu Ailton! Valeu meu parceiro Ailton por gostar muito dos nossos vídeos Um abraço! Eu vou mandar esse menino para ele, viu Ailton, para mandar ele azucre na sua vida, aquele azucre na minha